Oi gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje é terça-feira, dia 3 de outubro e eu vou fazer uma faixa caprichada, super pesada aqui na minha cozinha, porque ela tá precisando e vou compartilhar tudinho com vocês. Espero muito que esse vídeo possa animar e motivar vocês aí do outro lado também. Então fique comigo até o final do vídeo para conferir tudo que vai rolar por aqui. Já deixa o seu like, se inscreva aqui abaixo e bora para o vídeo. E olha a situação real que tá a minha pia neste momento, desde domingo, que eu não lavo louça aqui, porque no domingo, à noite, ninguém comeu em casa e ontem meu marido tava em casa, então a gente acabou saindo, resolvendo outros assuntos. Então, como já tinha almoço pronto, comida pronta, então não precisou de eu lavar a louça para poder fazer comida. Então tinha comida pronta, então não precisou de eu lavar para poder fazer. E a gente só foi sujando, usando copo e prato e tá essa bagunça aqui que amanheceu aqui para mim hoje. Inclusive, tá essa marinex aqui que eu assei a linguiça no domingo. O lixinho tá aqui, a minha lixeira tá sem a sacolinha, porque eu já tirei o lixo, porque o caminhão do lixo passa hoje. Então hoje eu vou fazer essa faxina aqui, lavar essas louças, dar uma higienizada na pia. Vou tirar essa capinha aqui do galão de água, vou lavar para secar, para me colocar novamente. Vou fazer uma limpeza bem caprichada, olha como é que tá. Vou ver se eu coloco os tapetes aqui na cozinha também, olha o chão. Então tá bem bagunçado mesmo, bem suja, na verdade, né? Então vou fazer essa faxina aqui junto com vocês e bora se motivar aqui junto comigo. Então bora lá! Música 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 Aqui no fogão eu já limpei, mas nem mostrei para vocês porque eu coloquei uma água para esquentar, senão ia demorar mais, né? E a hora que eu fosse limpar ia estar quente. Então eu já limpei, mas não mostrei, mas tá tudo limpinho por aqui. Aqui também eu já tirei as loucinhas, já sequei e guardei. Então tá tudo limpinho por aqui. Agora eu vou colocar aqui, agora eu vou jogar a água que eu esquentei, para poder fazer a higienização aqui da pia. Eu vou colocar assim também. Essa flanela eu já tinha limpado, aí eu vou colocar, eu limpei também esse escorredor de louça, mas essa hora eu não mostrei para vocês. Aí eu vou jogar água aqui para deixar tudo esterilizado. Agora eu vou continuar aqui a faxina. Música 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 Aqui eu vou passar o mope na parede, vou colocar um pouquinho de detergente e um pouquinho de vinagre de álcool. Para deixar os azulejos todos limpinhos, sem nenhuma gordura. Música 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 Aqui eu já limpei as paredes, até coloquei um leite aqui para ferver, que a irmã acabou de trazer. Tirei as colheres de coração, que eu vou lavar. Coloquei a minha planta aqui, minha peperômia, melancia. Depois eu vou ter que tirar aquelas terras dali. Aí eu coloquei aqui, então tá tudo limpinho, as paredes, limpei aqui em cima também. Coloquei essas coisas aqui porque não tem onde colocar, mas tá tudo limpinho. Limpei lá de fora da geladeira, as paredes. Agora eu vou limpar a bancada por cima e o armário, para depois vir varrendo, para tirar a sujeirinha e já para jogar água. Música 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 Tchau. 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 decorando aqui a cozinha. Música 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 Ali é de leite que acabou de ferver. E aqui em cima da minha geladeira eu coloquei a minha plantinha com esse trilho aqui. E ficou assim, uma geladeira toda limpinha também, pro lado de fora. Preciso faxinar ela pro lado de dentro. Mas isso vai ser em outra ocasião. Olha, o chão todo limpinho. Esfreguei, depois joguei água pra tirar todo o excesso. E agora temos uma cozinha toda limpinha, bem cheirosa e bem decorada, né? Ficou linda. Lavei também aquelas colheres ali de coração. E ficou assim, ó. Uma gracinha, uma paz. Não dá nem vontade de fazer nada aqui, né? Pra não poder nos sujar. Valeu super a pena essa faxina. Agora a cozinha toda limpinha. Ninguém fala, né? Que era aquela cozinha do início. De quando eu comecei aqui a faxina. Agora eu vou virar aqui pra não poder finalizar o vídeo com vocês. Tchau. 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 E essa foi a faxina de hoje aqui na minha cozinha. Uma faxina super pesada. Que valeu super a pena. Amei fazer essa faxina aqui. Compartilhar com vocês. Decorei ela com os meus paninhos rosa. E ficou super fofa a minha cozinha. Espero muito que vocês tenham gostado. E se motivado aqui também junto comigo. Então já deixa o seu like. Se inscreva aqui abaixo. E eu vou ficando por aqui. Te espero no próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.